A CIDADE NO BRASIL Choveu ontem, ontem e o rio encheu bastante. Dá para ver que a água está passando por cima dele. Ele mesmo é lá no fundo. Que transbordou. Bom pessoal, já refiz o fogo. Tinha feito ele antes, agora coletei mais madeira. Eu coletei a água do rio. Ela está levemente suja. Acho que talvez até não precisava purificar, mas eu vou purificar ela. Eu fiz um purificador com um litrão. Apenas de umas duas ou três lavadas para deixar bem limpinha. Botei carvão no fundo. Sem mais nada por baixo, só o carvão. Pedrisco e pedras um pouquinho maiores. Então funcionou, deu para ver que a água ficou um pouquinho mais clara. Eu levei aqui. Vou dar uma purificada na água. E depois eu vou lá para ferver. Já botei tudo para começar a ferver a água. Só então. Então falando mais sobre o filtro que eu fiz. Era um litrão de um litro de energético. Toda a areia, o pedrisco e a pedrinha maior eu lavei na beira do rio. Lavei bem. O carvão foi feito com lenha que não cria resina. Eu escolhi bem a lenha quando estava vindo para cá. A lenha que está fervendo a água é outra que eu vou usar. Então pode ver. Fiz cinco furos no fundo. Apago isso ai. Isso ai então. Ficou até limpa. Sem sugerir nada. Se tem alguma coisinha de carvão bem fininha. Então estou fervendo a água. Purifiquei ela do jeito mais simples. Só com o carvão. Um pouquinho de areia, pedrisco e pedra um pouquinho maior. Então está lá já fervendo. Quase fervendo né. Bem dizer. Então vou deixar o fogo ali por enquanto. Quando ferver acho que vou deixar ferver uns 10 minutos. Talvez um pouquinho mais. Vou esperar um pouco. E olhando alguns comentários de alguns vídeos sobre purificação da água. Eu vi que eles mandaram que era bom dar uma batida na água. Pode usar um galinho ou a própria faca. Bater ela que nem um melete. Para reoxigenar a água. Que é bom antes que fique aquele gosto da água fervida. Para mim não tem importância. Eu tomo chimarão né. Água fervida não tem quase gosto. Eu já tomei. Já fiz desse jeito várias vezes. Apesar que a água está um pouquinho marronzinho. Mas ela não estava tão suja. Como deu para ver no litrinho. Bom já ferveu mais de 10 minutos. Vou tirar ele. Água fervida. Agora para esfriar a água. Já que eu não vou querer tomar ela quente. Eu vou pôr aqui dentro no rio. Bem na beira. E escolar com umas pedras. Esperar esfriar. Vou abrir um lugar aqui. Acho que eu vou deixar o galho. Então aqui está a água. Está levemente morna. Limpou um pouquinho. Isso aí então. Fiz com o filtro aqui. Improvisado aqui com o litrão. Vamos tomar. Só gosto da água fervida. Boa. Está boa até para tomar. Bom desse jeito aqui. Eu já tinha feito algumas vezes. Dá para tomar tranquilo. Já tomei. Parece que ficou uma partícula de carvão. Isso aí. Mas isso aí não faz mal o carvão. Isso aí então. Purificação. De água com esse metro aqui do litro. Só com o carvão. Um pouquinho de areia e pedrisco. E pedras. Funcionou. Fervi por mais de dez minutos. A água ficou boa. Não tem gosto de água fervida. Só de uma leve chacolhadinha nela. Certo que podia bater dentro. Ou sacudir assim. Para oxigenar. Certo. 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 Então. A água ficou um pouco suja. Estão fazendo o filtro. Consegui purificar ela. A água ficou clarinha. Só ficou uma partícula de carvão aqui. Mas sim. Não tem problema. Isso aí então. A purificação que eu fiz. Eu acho que está certo. Eu podia usar. Fazer um filtro caseiro melhor. Que nem filtro selva. Então meus amigos. Se gostaram do vídeo. Comentem. Dê um like. Ou se inscrevam no meu canal. Que não é inscrito. Que é o Tchano Bushcraft. Isso aqui foi purificação d'águas. Usando um litrão. Um carvão. Com pedra. Areia. Pedriscos. Isso aí então. Obrigado e valeu.